Hoje eu até abri uma caixa de perguntas lá nas redes sociais pra galera, pra eu saber também mais ou menos que eles queriam saber de você assim, de diferente e tal. E uma das coisas que até falaram é que gostaria de ver você jogando mais Warzone e tal. Quem assiste nossas lives sabe que a gente só toma anos jogando esse jogo. Eu queria te perguntar, mano, o que que poderia acontecer com um jogo assim que te faria produzir mais conteúdo sobre ele? Eles ser deletados e voltaram pro Blackout, daí eu jogava. Mentira! Ah, mano, sei lá, cara. É que o problema é que assim, eu tô acostumado a jogar multiplayer de COD, né? É tipo, multiplayer de COD eu faço o quê? Eu rusho igual um desgraçado, eu não fico nenhum tempo parado. Daí eu quero fazer isso no Warzone, só que o Warzone tem horas que você não pode rushar. E eu quero rushar, só que deu uma porcaria disso, daí eu fico puto. Só que eu sei que eu sou burro, mas eu fico puto do mesmo jeito. Daí tem aquela parada também, né, que eu jogo o Warzone desde que lançou e meus lobbies são o seu também, né? Tudo diamond. Só que como eu não jogo mais, os cara tá jogando, tá ligado? Outro nível. Eu não tô jogando, eu jogo casualmente o Warzone, e quando eu entro lá eu só tô muito bem, porque eu não sei mais jogar direito. Mas sei lá, mano, se eles mudarem umas paradas pra poder jogar mais agressivo sem tomar tanto no Warzone, eu acho que ia ser legal, mano. Eu acho que eu jogaria mais. Se o skill base não fosse tão restrito também, porque meus lobbies é só os skins e os caralho, não tem como não, é complicado, mano. É, realmente, até recentemente o Hayashi fez um vídeo, não sei se você chegou a ver, de coisas que poderiam mudar no Warzone. Mano, que vídeo sensacional, eu recomendo todo mundo que tá ouvindo esse programa, assistindo agora com a gente. Assistam que vale muito a pena, ele dá muita... Cara, e é umas coisas tão simples assim que eles fizessem, que ia dar uma cara nova pro jogo, sabe? E querendo ou não, a gente tá jogando o mesmo jogo, tipo, há muito tempo, né? Tem mais de um ano já que lançou. Por falar nisso, é que eu fiz uma coisa no Fortnite, que era reagindo a minha primeira vitória solo no Warzone, tá ligado? Daí eu pensei, hum, eu posso fazer isso no Warzone, isso aqui não mudou nenhum, meu jogo quase, tá ligado? Só mudou meta. O jogo em si é a mesma coisa, velho. Aí eu fiquei, hum, não sei, mas talvez eu faça ainda. Mas enfim, é isso. É interessante, é interessante. Eu lembro que minha primeira vitória no Warzone, eu morava em Portugal ainda, eu rodei uma solo nessa época. Ou solo com aleatório, eu não lembro. E... sei lá, nem enchei o lobby, acho que tinha 80 ou 50 pessoas na sala, eu consegui ganhar, acho que na primeira partida, assim, de tão fácil que era. Isso porque eu tinha... A primeira solo, né? É, é, e tipo... Eu lembro que a nossa primeira mesmo, você matou eu, o Cruz, que é mais alguém no helicóptero. Ah, é verdade. Eu só lembro disso aí, mano. Mano... Eu jogava com 200 de ping, então, tipo... Nossa, faz sentido, velho. O Warzone com 200 de ping... Nossa, é triste.